Olá, sejam bem-vindos ao Deep Groove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou o Gabriel Costa Mineiro e tenho o prazer de ter aqui comigo hoje a senhorita Tayana Deguimont. Oi, Tay. Oi, Gabi. Oi, pessoal. Bom, a gente tem o prazer de receber aqui o Gabriel Lopes, que é diretor e sócio da GBL Ventures, uma empresa focada em entretenimento que é responsável pela carreira do Alok, além de vários outros negócios que a gente vai discutir aqui hoje. Gabriel, seja muito bem-vindo. Poxa, muito obrigado. Agradeço o convite de estar aqui e eu espero que eu consiga dividir bastante conteúdo aí, bastante experiência com todo o pessoal que acompanha. Boa. O papo já estava legal lá fora, né? Já estava. Uns 20 minutos ali antes da gente gravar. Vai ser muito bom. Eu queria que você começasse, Gabriel, falando pra gente um pouco de números, só pra quem está ouvindo ter a dimensão, tanto números ali, Alok, e da sua empresa, como todos os outros artistas. Perfeito. Olha, eu até anotei aqui, eu separei alguns highlights. O cara dedicado, né? Trouxe a colinha ali. Ah, tem que ser, porque quando a gente fala em números, a gente não pode se enganar, né? Então, hoje, o Alok é o artista brasileiro mais ouvido no mundo. A gente tem 21,7 milhões de ouvintes mensais apenas na plataforma Spotify. Ou seja, a gente tem uma penetração aí de mercado global. O Alok faz mais de 150 shows no ano. Isso, tanto o Brasil quanto ao redor do mundo. Então, é uma quantidade, assim, elevada de shows. Isso, por conta da nossa operação, que a gente consegue fazer uma operação, de certa forma, enxuta. São poucas pessoas viajando de frente de uma banda. E a gente consegue ir para muitos locais ao redor do Brasil e do mundo. Então, a gente tem essa facilidade aí, por o Alok ser um DJ. Boa. A gente fez uma parceria com um game chamado Free Fire, que hoje é o game mais baixado e mais jogado do mundo. E, dentro dessa parceria, o Alok se transformou num personagem dentro do game. Ah, caramba, que massa. E esse personagem hoje, ele é o personagem mais vendido dentro do game. Nossa. E esse personagem mais vendido, ele veio com uma parceria com o próprio Free Fire para a gente fazer doação dos royalties desse personagem. E, com essa doação dos royalties, a gente fundou o Instituto Alok. Ah, que massa. Nesse primeiro statement que a gente recebeu, os primeiros dados que a gente recebeu de venda do personagem, a gente arrecadou 28 milhões para o instituto, o que a gente fez a criação do instituto, e para a gente fazer investimento social aqui no Brasil e ao redor do mundo. Então, a gente teve um êxito e um sucesso na parceria. A gente tem várias parcerias com marcas a nível nacional e a nível global, e algumas dessas parcerias com marcas ajudam a gente a impulsionar a nossa carreira a nível mundo. E esse aí foi um hack ali que eu vi lá fora, que é esse e depois você conta até com mais detalhes aí para a gente. Com certeza. Com as parcerias com as marcas, né? E o Alok foi o primeiro artista de música eletrônica, o primeiro DJ a estar em rede aberta. A gente conseguiu isso durante a pandemia, quando a gente fez aquela live Alok em casa, que a gente teve um espaço dentro da TV aberta e isso nunca tinha acontecido antes. Muito incrível. Só coisa básica, simples. Ah, e tem mais um detalhe. O Alok, a gente recém recebeu essa informação, mas o Alok foi eleito o quarto maior artista DJ do mundo. Então, a gente está ali no top 5 e nunca nenhum artista brasileiro chegou a essa marca. Muito legal. Isso é interessante. Acho que a gente vai abordar um pouquinho, porque esse mundo DJ fora já era muito grande, e no Brasil o Alok realmente foi a primeira grande referência internacional. Pausa nesse episódio incrível para a gente poder fazer aquele momento de abá e falar dos nossos patrocinadores. Bora, começa aí. Vou começar com o Caffeine Army, que tem o Super Coffee, que é a bebida que a gente usa realmente para poder deixar a gente bem afiado. Dá conta dos podcasts, das empresas, fazer exercício físico. Dá conta de filho também. De tudo, filho também. Da vida toda mesmo. Eles estão com a gente desde o começo aqui, desde o primeiro episódio, e a gente curte demais o produto. Tem cupom aqui na descrição. Não deixe de conferir, porque realmente vale a pena. Inclusive, pode mandar mais latas para a gente aí, pessoal. Por favor, sempre mais latas. Porque aqui do escritório já está acabando. Além do Super Coffee, que acompanha a gente desde o início, a gente tem também o pessoal da Swylo, que está há algumas temporadas com a gente. A Swylo é o primeiro unicórnio, a primeira empresa, que se tornou ali um bilhão de dólares de valuation, de benefícios flexíveis, onde ela fornece para os seus funcionários um cartão. Esse cartão pode ser usado em oito categorias diferentes, aceito no Brasil inteiro. Então, o funcionário escolhe como ele vai gastar o benefício dele. Muita flexibilidade mesmo no uso. Exato. E aí, se você quer levar um bom benefício para os seus funcionários, conhece a Swylo. Tem link aqui na descrição. E a gente não pode deixar de falar também do nosso maravilhoso, incrível do GLA, da nossa plataforma, onde a gente tem uma comunidade de profissionais de Marketing Growth que se ajudam, que têm desafios similares, que aprendem uns com os outros. E junto disso, para ajudar nesse processo de aprendizagem inteiro, a gente também tem vários cursos, tem aulas. O que mais, Thay? Tem live, tem happy hour, se junta para os eventos. Eu acho que é a forma mais completa hoje de você realmente crescer, se desenvolver nessa carreira de Growth e Marketing que está indisponível e é muito barato ainda por cima. E num preço ridículo, inclusive tem que aumentar o preço também. Então já acessa aí growthleaders.academy, tem link aqui na descrição para todos os patrocinadores. Boa. Então bora voltar para o nosso episódio incrível. Mas eu queria começar puxando um pouquinho, Gabriel, até para entender como você entrou nisso, da sua carreira. Eu sei que você já empreendia ali de cedo, fazia uns eventos na própria escola, novinho. Conta um pouco para a gente como é que foi e como você foi se desenvolvendo até se tornar um empresário de artista. E o que isso significa, né? Perfeito, perfeito. A minha história está um pouco engraçada, porque minha família é super tradicional. Então meu pai trabalhou em banco a vida inteira. A minha mãe também trabalhou em banco durante boa parte da vida dela. E seguindo, até a minha irmã seguindo esse caminho, ela fez concurso público lá em Brasília. E hoje ela é funcionária pública. E eu, digo assim, fui aquela ovelha negra da família. E isso ainda em Joinville, dos seus pais, né? Exatamente. Bem interior de Santa Catarina, aquele negócio tradicionalzão. Isso, exatamente. E aí o que aconteceu? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu mudei para Brasília. Meu pai recebeu uma transferência e foi... Banco do Brasil? Caixa Econômica. E foi por indicação de um colega dele lá de Joinville, que foi a cidade onde eu nasci, mudamos para Brasília. Acho que eu tinha, por volta dos 13, 14 anos de idade, eu conheci o Alok. A gente virou amigo de colégio. Só que nessa época o Alok já tocava de forma que a gente pode falar profissional, como um trabalho. E eu, basicamente, era amigo dele. Ia para um show ou outro, ia para um evento ou outro, mas era coisa... Ele tocava para 500 pessoas, para 800 pessoas, era coisa bem pequenininha. E nesse meio tempo eu sempre gostei muito de entretenimento, de música e tudo mais, e eu comecei a produzir eventos para o pessoal do colégio, para a gente ter um motivo para se encontrar. E nesses eventos o que eu percebi? Eu tinha que juntar um time. Então o pessoal que ia cuidar da portaria, o pessoal que ia me ajudar a alugar som, a fazer toda essa organização, e tinha os promoters dentro do colégio. Na época eu não sabia que era promoter. Não tinha esse nome, né? Não tinha esse nome, só que o que eu fazia? Eu convidava um pessoal, uma pessoa, que era a pessoa que tinha mais relevância, dentro de determinada sala, e essa pessoa representava o evento na sala. Então ela tinha todo aquele relacionamento para levar as pessoas, e a gente comecei a fazer eventos dentro do colégio. O primeiro evento deu umas 150, 200 pessoas. Poxa, eu tinha na época 15 para 16 anos de idade, legal, o segundo evento 500, depois o terceiro evento 800. Então eu comecei a empreender. Não era qualquer encontrinho, né? Realmente ali já era um evento grande. Exatamente. Então eu já estava começando a produzir coisas, começaram a tomar uma dimensão que, para mim, menor de idade, já era relevante. E, em paralelo a isso, eu acompanhava Alok e família, que os pais dele também são DJs, em eventos. Não sabia. Pai e mãe do Alok são DJs. O pai dele criou o Pena. Os pais devem estar orgulhosos hoje, né? Não, com certeza. O pai do Alok foi o criador daquele festival, o Universo Paralelo, que é um festival super tradicional de música eletrônica aqui no Brasil. Ah, que legal. E o pai do Alok, que é o DJ Suarupi, a mãe, que aí canta, e um outro DJ, o Rick Amaral, eles foram os pioneiros nesse mercado de música eletrônica no Brasil. Então eles viajaram para a Europa, conheceram muito da música eletrônica, eles começavam a trazer os vinis aqui para o Brasil e tocar essas músicas aqui. Você teve a fase de rave? Ah, muito pouco. Eu tive, eu tive. O P era bem, os meus amigos curtiam bastante, eu nunca fui, mas a galera gostava bastante. Eu sou do pagode, já falei isso aqui alguma coisa. Tá, e aí você estava acompanhando lá. Eu acompanhava o Alok como hobby e produzi os eventos. Aí fui passando um tempo produzindo eventos maiores e comecei a levar uma série de prejuízos. Coisa, acho que é coisa normal aí para o empreendedor, a gente fazer, testar, não dá certo. Fazer, testar, não dá certo. E em paralelo a isso, o Alok, seguindo a carreira dele como artista, na época ele tocava o mesmo tipo de música que os pais, que era o Psytrance, ele fez uma viagem para a Europa e voltou com uma ideia de produzir um tipo de música mais lenta. A música mais lenta é mais fácil de ouvir, ela é mais acessível. Então lá começou, de fato, a carreira do Alok. E nisso, durante um tempo, o Alok foi tocando a carreira dele, eu fui tocando as minhas coisas também, a gente tinha relação de amigos e até que teve um dia que o Alok falou cara, vem trabalhar comigo, ajuda, me ajuda em questão de carreira, vamos começar a fazer as viagens em conjunto, você me ajuda em questão de produção, a gente faz um gerenciamento de agenda. Então, tipo assim, foi muito um teste do que a gente ia fazer sem, de fato, eu saber o que eu ia fazer. mas estava acompanhando ele. Enquanto isso, eu fui pisando um pouquinho no freio em relação aos eventos, porque eu tinha contraído algumas dívidas, algumas coisas para trás, que foi, cara, deixa eu trabalhar... Deixa eu arrumar isso aqui primeiro. Deixa eu trabalhar aqui para conseguir pagar ali e depois o negócio começar a andar. Isso foi muito... Eu fui porque gostava, mas não fazia ideia de que... Dei um start nisso há mais ou menos uns 15 anos atrás e que eu ia estar aqui hoje com o tamanho, com a relevância que nossos escritórios, nossos artistas têm. Muito incrível. E o que foi aí... Bom, já que a história começa sua aí com a Locke, o que foi aí, Gabriel, vou botar assim, as decisões e as coisas que vocês foram fazendo, como artista e negócio junto aí, que você entende que foram principais alavancas para vocês crescerem, sabe? Perfeito. Eu acho que a primeira e mais importante é que a gente sempre quis dar acesso às pessoas. E quando você fala de acesso, a hora que a gente fala de música, quando um artista é de música, o principal negócio dele é a música. Então, você vai vender o show, vai fazer uma campanha publicitária, isso é consequência da música que você produz e que as pessoas escutam, gostam e vão comprar um ingresso para poder escutar essa música. Então, a gente quis trabalhar com acesso, entendendo que se a gente fizesse uma música acessível, essa música ia chegar a mais pessoas. Então, esse foi o primeiro passo e depois disso a gente começou a entender que a carreira artística, ela tem esse lado propriamente da artística, só que a gente precisava transformar isso em um negócio. E a hora que a gente começa a transformar isso em um negócio, a gente precisa desenvolver esse negócio e criar setores, criar rotinas e buscar negócios que façam a gente crescer. E dentro disso, e até falando das parcerias que você comentou ali no início, o que vocês foram puxando e fazendo para conseguir alavancar o nome mesmo? Eu acho que pensando assim, desde os primeiros shows, quando você começou a ir com ele como amigo e depois ali trabalhando junto, dá exemplos de decisões e de parcerias e de mudanças que vocês fizeram, você falaram, opa, vamos por aqui, e aí isso deu um salto, vamos por aqui, isso aqui deu outro salto. Tem como você contar algumas coisas? Tem, 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 claro. E eu acho que você falou um negócio super interessante, que é a parceria. As parcerias que a gente foi fazendo ao longo da carreira, elas nos ajudaram a dar os grandes saltos que a gente precisava dar. Então, elas deram acesso para a gente a pessoas, públicos e tudo mais. Vou dar um exemplo simples que acontece muito no mercado artístico. A gente faz uma parceria de música com outro artista, vou dar um exemplo, o David Guetta, artista número um do mundo. A hora que a gente faz uma parceria de música com ele, a gente junta todo o público que segue o David Guetta junto com o público que segue o Wall Lock, a gente tem, aumenta a nossa margem de atuação a nível mundo. Então, as parcerias, elas foram a base para que a gente pudesse crescer. Então, o que a gente começou a entender? A gente começou a entender que a gente precisava de parcerias certas com as pessoas certas para a gente dar os saltos. E a gente começou a ceder durante um tempo, a gente cedeu a nossa agenda de shows para um escritório aqui de São Paulo, a Plus Talent, que era um escritório que já comercializava shows de artistas relevantes, como Guetta, Armin, Van Buren, que eram os maiores artistas de música eletrônica do mundo. Então, essa parceria fez... O Alok saiu de um artista que, na época, ele tinha cachês entre 5 a 10, 15 mil reais, e a gente conseguiu dar um salto para cachês de 50, 60 mil por show. Então, isso foi para nós muito relevante. A gente começou a ter uma penetração de mercado a nível nacional, porque esse pessoal também atuava a nível nacional. E aí, o que aconteceu? A gente começou a circular dentro desse mercado de música eletrônica. A gente entendeu que o mercado era um grande mercado, só que continuava sendo segmentado. E, por conta da gente falar de acesso, a gente falou, cara, a gente precisa de uma nova parceria que vá dar esse acesso do Alok e da música para um outro lugar. A pergunta que eu ia te fazer era exatamente isso. Quando você fala de acesso, qual é o conceito de acesso para vocês? Uma música acessível ali? Uma música acessível, aqui no Brasil, é uma música que as pessoas consigam escutar, elas consigam cantar e elas repliquem elas. E é engraçado, na hora que a gente começa a pensar em acesso, e a gente fala de música, porque as pessoas têm um hábito de, quando a música fica gravada na cabeça delas, elas repetem a música com a boca, mesmo sem saber cantar, mas os sons, você vai fazendo essa repetição. Então, as músicas, se você consegue fazer esse tipo de repetição e que elas ficam gravadas na cabeça da pessoa, elas são muito acessíveis. E a gente entendeu que a gente precisava trazer isso para dentro do que a gente estava produzindo. Então, a gente diminuiu o BPM, que são as batidas por minuto da música, para a gente se adaptar ao mercado de rádio, a gente se adaptar ao mercado publicitário. Então, a gente fez essa diminuição de velocidade de música e a gente começou a incrementar a melodia, letra, e tudo isso facilitou o acesso da música às pessoas. Então, a gente conseguiu transformar a música em algo que a gente pudesse colocar na rádio, na televisão, então as pessoas começaram a ter contato com essa música. E esse contato com essa música leva a música embora. Cara, muito doido, né? Então, vocês tiveram aí, primeiro, essa etapa de reposicionamento de produto, aí vocês foram para um escritório que tinha artistas mais relevantes, com isso vocês conseguiram triplicar, quadriplicar ali. Não, tem mais, né? Porque foi de 5 para 50, né? Exatamente. 5 a 10, é verdade, para 50. E aí, eu já vi algumas coisas também de tipo assim, pô, a gente começou, conforme foi ficando maior a cara, a gente começou a alugar um avião para poder fazer dois, três shows numa noite, porque a gente queria atingir mais pessoas, mesmo que isso, de repente, não me trouxesse dinheiro ali. Acho que teve algumas outras coisas no curto prazo. O próprio investimento no show em si, né? Hoje, até uma das empresas do grupo, é uma empresa de efeitos especiais em show. Acho que uma série de decisões que vocês foram tomando de produto e de entendimento do mercado que fizeram muita diferença, né? Perfeito, perfeito. Então, o que aconteceu? A gente fez, depois disso, a gente fez uma parceria com o pessoal que atuava muito forte no mercado sertanejo, que era o mesmo escritório que gerenciava a carreira do Jorge Matheus, do Luan Santana, do Matheus e Cauã, e a gente começou a flutuar em eventos, a circular em eventos que o Jorge Matheus tocava. E eram eventos que, antes disso, a gente não tocava. Não tinha nem como entrar, na verdade. Não tinha nem como entrar porque a gente não tinha nem essa abertura, nem esse espaço no mercado. E a gente começou a andar junto com essas grandes bandas e a gente começou a tocar em prefeitura, em evento portão aberto, em feiras e rodeios, que eram eventos que a gente não acessava antes. E o que aconteceu? A gente começou a sair de eventos que a gente tocava de 5, 10 mil pessoas, começou a tocar em eventos de 50 mil pessoas. E aí, o que você falou dessa parte do avião foi justamente isso. O nosso cachê, por tocar nesses eventos com muitas pessoas, a nossa audiência aumentou. Consequentemente, o cachê aumentou. E o que a gente percebeu? Cara, se a gente tiver um avião particular, a gente consegue fazer, em vez de um show na noite, a gente faz dois. Então, a gente basicamente dobra o que a gente está faturando nessa noite e a gente tem um custo ali, mas esse custo faz sentido. Então, a gente conseguiu fazer uma multiplicação do que a gente estava tendo de faturamento com várias estratégias, algumas delas. A gente não tinha noção de qual seria o resultado, mas a gente foi tentando. Agora, Gabriel, é engraçado, porque você fala essa questão de, poxa, aí a gente foi fazer parceria com uma empresa que cuidava de carreira de sertanejos, a gente começou a conseguir entrar nesses eventos. Olhando para trás agora, parece fazer muito sentido, mas eu imagino que na época era muito louco você colocar a música eletrônica em evento sertanejo e como o público ia reagir a isso. Como foi o processo de vocês de decisão e de identificação dessa oportunidade de mercado? Porque olhando para trás é sempre fácil. Então, a gente viu como uma oportunidade, só que, ao mesmo tempo que veio essa oportunidade, existiam os riscos e a gente sofreu um pouquinho. Às vezes, até de perder uma parte do mercado que vocês já tinham. Exatamente esse risco, porque o que aconteceu? Música eletrônica e o mercado sertanejo, eles não se conversavam. Então, quem escutava música eletrônica escutava só isso. E provavelmente detesta, um detesta o outro. Na verdade, a música eletrônica, grande parte dela, ela não escuta outros segmentos. O pessoal que é de música eletrônica não gosta de outros segmentos. Hoje em dia, misturou um pouquinho mais. Só que o pessoal do sertanejo gostava de música eletrônica, só que não ia para o evento 100% de música eletrônica. A gente falou, cara, tem uma entrada aqui, só que existe um risco. Então, nos primeiros, acho que foram oito a dez meses, o mercado de música eletrônica, ele recriminou o que a gente fez. Então, o pessoal, a gente recebeu o pessoal montando arte do aloque com chapéu e fivela. Isso são muito certos. Aí o pessoal falava de música eletrônica universitária, porque na época o sertanejo universitário estava muito forte e a gente falou, no meio do caminho, a gente falou, cara, será que a gente está fazendo o certo? Porque nunca ninguém tinha feito isso. E nesse meio tempo a gente ficou pensando se era o certo ou não, analisando a resposta e, digamos assim, o mercado do sertanejo abraçou muito a gente, o mercado de música eletrônica ficou com o pé atrás e hoje é o principal modelo. Então, os artistas de música eletrônica tentam migrar para esse mercado, só que não é fácil. E com isso, a gente conseguiu, por ser o primeiro, a gente conseguiu muito sucesso e, além disso, para a gente conseguir entregar um show para o mercado do sertanejo, ele é muito diferente do show do mercado de música eletrônica. Então, a gente começou a fazer investimento em show e a gente começou a entender que existe um mercado dentro do show que é o mercado de desenvolvimento de conteúdo, o mercado de desenvolvimento do show propriamente dito que vai passar no LED, qual que é a programação de luz, quais são os efeitos especiais que a gente vai se utilizar e como o DJ, ele não tem a banda, a hora que a gente entra num palco que ele tem 20 metros de boca, que é o que a gente fala, aqueles 20 metros de dimensão, fica um artista, um palco gigante, fica um artista sozinho com um praticável na frente dele. O que a gente faz? A gente começou a investir em tecnologia de shows para o quê? Para o LED. A luz e os efeitos especiais, eles integrarem o show e esses efeitos, esses equipamentos seriam a nossa banda. E com isso, o negócio começou a crescer. A gente preencheu o palco, né? Exatamente. A gente preencheu o palco, tanto com efeitos e com programação, quanto com música. Hoje, a empresa que vocês têm disso, cuidam disso, tipo, para outros artistas também ou só para o grupo de artistas de vocês? Não, a empresa que eu tenho relacionado a efeitos especiais, ela atende outros artistas, a gente atende evento corporativo e é uma empresa que ela está focada aqui no mercado sudeste, porque um dos grandes desafios das empresas de efeitos especiais é a questão logística. Então, eu tenho máquinas, máquinas importadas que são as mesmas máquinas que o pessoal usa em eventos lá fora do Brasil, na Europa. São máquinas que pesam, sei lá, 20, 25 quilos e a gente tem uma questão logística para levar essa máquina daqui para outro estado. Então, a gente costuma atuar muito em região sudeste, região sul, que são regiões mais próximas. Oi? Quilo ou tonelada? Não, quilos. Só que a hora que você... São várias máquinas de 25. São várias máquinas de 25 e a hora que você multiplica isso por várias máquinas, vários shows e distâncias de 800, de mil quilômetros, a gente começa a ter uma questão logística que é interessante de se resolver. Entendi, entendi. E, Gabriel, tem um lado também que, pelo menos para mim que estou de fora, me parece que vocês também cresceram muito no online, redes sociais e tal. Isso foi algo projetado também do início? Como que foi esse processo? Que apostas vocês fizeram aí que você acha que renderam muito fruto para vocês? Olha, uma coisa muito legal é que lá atrás bem no comecinho da carreira começou a surgir aquelas questões de tráfego pago dentro de redes sociais. A gente não tinha muito conhecimento... Impulsionamento, exatamente. A gente não tinha muito conhecimento disso, só que a gente viajava com câmera. Então, diga assim, o Alok estava tocando dentro das funções que a gente tinha de produção, de negociação, a gente também levava a câmera e filmava. Por quê? A gente entendeu que o conteúdo precisava ser rápido. então a gente tocava, saía do show, abria o computador, fazia os cortes. Isso que ano, mais ou menos, Gato? 2010. Só para a gente entender que realmente foi bem inovador. Exatamente. Então a gente gravava os materiais, editava eles da forma mais simples possível, mas só que com muita agilidade. E a gente disponibilizava esse material na internet. E o que aconteceu? A gente chamou... YouTube e Facebook, provavelmente só de... Isso, exatamente. Principalmente Facebook. e o que a gente começou a entender é que existia como patrocinar e fazer crescer o alcance desse material que a gente estava produzindo. E aí a gente chamou uma pessoa que já tinha um conhecimento nisso e eu acho que o Alok foi um dos primeiros artistas de música eletrônica a utilizar esse tipo de ferramenta. E isso fez a gente ter uma velocidade de crescimento muito grande porque foi lá no início. Então a gente, de fato, utilizou essas ferramentas para começar a crescer a carreira. E aí depois, a partir disso, a gente entendeu o quê? O mercado foi se transformando. Utilizar as ferramentas isso ainda é importante, ainda é legal. Só que a gente consegue também ter essa audiência através de parcerias com outras pessoas. Então até brinco que hoje várias dessas novas pessoas, esses influenciadores, embaixadores, viraram grandes empresas. E essas grandes empresas elas vendem a audiência ou emprestam a audiência para a gente em troca de ou dinheiro ou de negócio ou, propriamente dito, uma parceria. Boa. Tem um... Falando em parceria, você falou ali fora, cara, eu achei muito fantástico a história da Johnny Walker. A parceria que vocês fizeram ali. E para mim é um reflexo da filosofia de growth em si que é tentar fazer o menos óbvio, tentar extrair bastante resultado de um negócio, de testar porque você não sabia se ia dar certo ou não. Então acho que seria boa de contar para o pessoal também. Legal, legal. Olha, com a Johnny Walker a gente tem uma parceria global com eles e o que a gente entendeu? Cara, o Alok, por ser um artista que as pessoas escutam ao redor do mundo inteiro, a gente precisa de parceiros que tenham esse alcance global também. Para quê? Para projetar a nossa imagem, projetar a nossa música e levar a gente lá para fora. Então a gente fez uma lista de algumas marcas que fariam interesse da gente ter algum tipo de parceria. A Johnny Walker foi uma dessas que apareceu e a gente falou, cara, a Johnny Walker é uma marca de muitos anos, eles estão super consolidados a nível mundo. E o que a gente entendeu? Se a gente, dentro dessa parceria, a gente entregar o que a Johnny Walker quer aqui no Brasil, a gente pode também pedir para eles algo que a gente quer a nível mundo. Então dentro da parceria, dentro do nosso contrato com a Johnny Walker, a gente teve estipulado uma música que essa música se tornaria campanha aqui no Brasil e a gente levaria essa música para o global da Johnny Walker e a gente expor essa música a nível mundo. E o que aconteceu? A gente conseguiu fazer isso, então essa música tocou a nível mundo como uma música da própria Johnny Walker, o nome da música é Keep Walking e além disso a Johnny Walker ela virou patrocinadora de turnês internacionais que a gente faz. Então a gente tem essas parcerias que a gente entendeu. A Johnny Walker ela vai nos auxiliar a levar a gente para um próximo caminho, um próximo passo e expor mais a nossa marca. E o mais genial para mim dessa história é se eu coloco a música como, bom, a música do Alok como o tema de uma campanha da Johnny Walker e a Johnny Walker tem milhões e milhões e milhões de dólares para espalhar essa propaganda em todos os lugares, na prática o que ele está fazendo é espalhando a sua música no mundo inteiro. Perfeito. Eu tenho um outro case muito legal que a gente fez uma campanha dessa com a Vivo aqui no Brasil e a Vivo colocou a música do Alok, a imagem do Alok na campanha de fundamentos deles que é a campanha que vai para a rede aberta, televisão aberta. Ou seja, todo dia a imagem do Alok e a música do Alok tocando ali e eu vou te falar... Vocês não pagaram para estar na TV, a gente não pagou para estar na TV e a gente nem tinha esse recurso aprovado para fazer esse tipo de investimento. Então, a gente fez essa parceria justamente entendendo que a gente poderia chegar mais longe, as parcerias vão ajudar a gente a chegar mais longe. Muito massa. Ô, Gabriel, eu acho que não sei se o público em geral entende o que é o trabalho de empresário, de artista. Na prática... Eu acho que eu não entendo, sendo bem sincero. então você já pode começar a me explicar. Na prática, o que você faz nessa vertente do negócio? Porque, como eu falei, você tem um grupo de empresas que atuam em diversas frentes. Eu queria que você contasse um pouquinho da rotina e trouxesse esse olhar de como você começa a olhar para carreiras e artistas também como um produto, no sentido de desenvolver, de entender o que o mercado precisa. Então eu queria que você contasse um pouco, porque eu acho que tem tudo a ver com o growth e com o que a gente faz. Legal, legal. Então, na hora que a gente olha para artista, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse artista vai virar um CNPJ. Ele pode ter as músicas, ele pode ter tudo, mas isso se transforma em um CNPJ, isso se transforma em uma empresa e, a partir disso, a gente vai precisar ter uma organização. E o meu trabalho é justamente trazer todo esse histórico que eu tenho com a Locke e com os outros artistas e trazer essa organização, desenvolver setores dentro do que é a realidade do artista. Então, cada artista tem um tema, ele tem um tipo de música, ele tem um direcionamento a seguir, só que, basicamente, a gente precisa ter um setor comercial, um setor de marketing, um setor administrativo. Então, o meu auxílio é para que a gente, o meu trabalho é para que eu puxe todas essas informações, todo esse conhecimento que eu tenho e eu consiga adaptar isso dentro da carreira de cada artista. e cada artista tem seu timing, cada artista tem a sua necessidade. Mas, basicamente, na hora que você olha para artista, startup ou empresas do modelo tradicional, vários dos setores se repetem. Então, você é... Olhando assim, eu trabalhei um período na Universal Music e essa relação com o empresário, o que eu entendo e com base no que você está falando é muito mais assim, você é o cara responsável por orquestrar a estratégia como um todo para garantir que esse artista tenha negócios cresça e possa se desenvolver dentro da área de atuação que você se propõe. Perfeito. A hora que a gente fala empresário, propriamente dito, é quem vai cuidar e gerenciar da empresa. E a hora que a gente olha para a empresa, a gente precisa separar em setores, metas e tudo mais. E hoje eu tenho um time que já trabalha comigo já tem um tempo especializado em desenvolver esse tipo de coisa e a gente já começou até a entender em tempo de maturação de artista. Geralmente os dois primeiros anos, aqueles anos de teste. Então a gente vai testando, vai entendendo o que funciona e o que não funciona. O negócio vai andando, mas andando de uma forma mais lenta e de entendimento, propriamente dito, de investigação e entendimento. Aí a partir disso, a hora que a gente conseguiu falar, cara, essa aqui é a direção, essa aqui é a linha racional que a gente vai seguir, aí a gente começa a de fato estruturar mais e crescer mais o artista. E até investir mais, seja, ter energia, dinheiro. Chegou ali no product market fit do artista. Nossa, aliás, esse é um ótimo ponto. A gente, quando a gente fala de tech, de startup, a gente tem esse conceito que é a gente de fato identificar se existe uma demanda para uma certa solução para um certo produto e tal. O que que você olha no artista, uma vez que agora você tem vários e está cuidando de vários, o que que vocês tentam olhar para ver assim, garantia de acertar não tem como, mas pô, isso aqui tem, eu acho que uma alta probabilidade de dar certo, aqui tem uma chance de sucesso que vale a pena eu investir, tomar um risco, botar um tempo. O que que são esses elementos aí que você avalia? Eu acho que o primeiro é você olhar para o artista como pessoa e você entender se o artista de fato é uma boa pessoa, é uma pessoa que realmente quer essa carreira porque o pessoal está acostumado a ver o artista em cima do palco fazendo show, mas toda essa parte traz todo esse backstage, ele, eu vou te falar que é uma rotina muito puxada de viagem, de produção, de entrega e o artista ele acaba sendo também gerente da própria carreira. Então a primeira coisa que a gente olha é isso, depois disso a gente começa a entender música, essa música que ele está fazendo tem algum diferencial em relação ao mercado? Essa música que ele está fazendo tem algum tipo de, já tem algum tipo de consumo do mercado ou não, ele ainda não lançou nada e a gente precisa entender, a gente precisa escutar e entender se a música é boa ou não é boa. Música boa é difícil falar o que... É um conceito complicado de falar, mas se eu escuto, gosto, eu mostro para você, você escuta e gosta e eu começo a mostrar para as pessoas, as pessoas falam, cara, isso é legal, provavelmente eu tenho um mercado, então a gente começa a fazer uma fase de testes e aí a partir disso a gente vai de fato desenvolvendo e vocês falaram muito do PMF e eu acho que basicamente a gente precisa entender qual que é o artista e qual que é o mercado dele. Primeiro ponto, depois disso, como a gente vai precificar esse artista nesse momento inicial. Então, quando você vai começar com o DJ, o valor de venda desse DJ para o mercado ele é muito menor em fase inicial do que um cantor sertanejo. Em fase inicial com os mesmos números, a mesma... Produtos diferentes. São produtos diferentes, então você precisa ter... Pela natureza do mercado mesmo. Perfeito. A gente tem a questão de experiência. Qual a experiência que o artista vai entregar para o público? Isso está muito relacionado a música e show e questão também de imagem, como o artista se comunica dentro da própria rede social e depois qual a persona que ele vai atingir, quem que é o público dele. E, digamos assim, a hora que a gente define qual que é o público, isso não necessariamente quer dizer que esse vai ser o nosso público para o resto da vida. Mas a gente começa com o público. Se a gente tem interesse em mudar de público, isso é uma mudança de estratégia bem... Dura, né? Era uma escolha difícil. Exatamente. É uma mudança de risco, só que se for efetiva, provavelmente é um bom risco a se correr, que foi o que a gente fez dentro da carreira do Alok com essa mudança de mercado eletrônico para esse mercado sertanejo e popular que a gente chama. Até falando nisso, uma vez que você está bem familiarizado com os termos tech, marketing, personas e tudo mais, pô, legal para caramba. O que você... E eu sei que você tem uma certa proximidade aí, Gabriel, o que você... Duas perguntas. O que você aprende desse mundo e tenta trazer para a sua realidade? E o que você acha que os empreendedores tech, de startup e tal deveriam aprender com vocês, com o mundo do entretenimento e a gente trazer para o nosso mundo aqui? Legal. Eu acho que o meu primeiro desafio, eu até posso contar, eu fiz... Eu não entendia muito desse mundo tech, não tinha conhecimento até porque o mercado de onde eu venho é um mercado super tradicional. E é engraçado falar que esse mercado tradicional que eu costumo trabalhar, ele é diferente do tech porque o tech ele busca escalar. O nosso mercado tradicional ele é escalonável e existe uma diferença disso. O escalonável eu contrato uma pessoa para vender duas vezes. O tech, você contrata mais uma pessoa e investe em algum tipo de tecnologia para você não ter um limite de atuação. Então, a gente, dentro do mercado que eu trabalho, existe, digamos assim, uma questão de investimento e retorno que ela tem, digamos assim, um certo limite. É muito diferente ter o personagem do Alok no game e vender o show do Alok. Exatamente. Então, a gente vendeu milhares de personagens do Alok para o game e shows a gente tem uma... Tem um teto ali, não tem o que fazer. Exatamente. Tem um teto e a gente tem um artista chamado Alok que consegue fazer de um a dois shows por noite. E não vai fazer todas as noites do ano. Exatamente. Então, existe esse limite e existe um desafio que é um desafio que eu estou tentando me superar vindo de um mercado tradicional que é o que? Como eu consigo trazer tecnologia e consigo trazer uma camada de serviços para que eu consiga, de fato, escalar dentro do mercado. e eu não fico só dentro dessa parte escalonável. Eu quero escalar, eu quero crescer muito. E para eu crescer muito eu preciso criar uma cadeia de serviços com tecnologia e tudo mais para que eu consiga oferecer isso para dentro do meu mercado. Muito massa. Então, esse... Vamos lá. Eu acho que esse é o início dessa... O que o tech está você aprendendo com o mundo tech e tentando levar para o seu? E o que a gente tem que aprender com vocês aí? Olha, eu vou te falar que muito em questão de insistência. Insistência, inovação e os desafios. Insistência porque a carreira artística não é uma carreira fácil. Então, a gente... Muito menos do dia para a noite. Não é do dia para a noite e ela não é fácil. Então, a gente precisa receber o não e superar o não. e se manter positivo para poder seguir com a carreira. E quando a gente começa a pensar em como o artista se desenvolve é com inovação. Basicamente, acho que o que o mercado tech traz também, só que as inovações que a gente traz são inovações em show, inovações em música e tudo mais. Então, é buscar você se manter positivo mesmo recebendo o não, entendendo que, se você recebeu o não, tem algum aprendizado por trás dele. E, a partir disso, como você vai inovar e como você vai trazer uma solução para o mercado, uma solução para as pessoas, para quem vai consumir, que vá, de fato, trazer um engajamento, trazer uma audiência e trazer um resultado. E, Gabi, falando em inovação, muitos dos artistas que vocês têm hoje e o próprio Alok são artistas que têm visibilidade internacional também. O quanto que você, como líder dessa empresa, você coloca seu tempo nisso? Quão desafiador é pegar esse produto e posicionar ele lá fora? São as mesmas músicas? É o mesmo tipo de show? São estágios de carreira diferentes aqui e lá fora? Como você consegue gerenciar isso tudo? Perfeito. Olha, o mercado internacional é muito diferente do mercado brasileiro. Então, sempre quando a gente vai realizar um show fora, existe algum tipo de adaptação para o que a gente vai entregar para esse mercado. A gente falou bastante do Alok, que é um artista que já está consolidado e eu tenho um outro projeto que o nome é Rooftime, é um trio. E o Rooftime tem um cantor, um DJ e um outro irmão que canta violão e canta também. É o que acontece? O Rooftime, eles têm uma característica de som muito forte para o internacional, então eles cantam em inglês. As músicas, elas são muito fáceis de escutar e o que a gente começou, o que a gente entendeu? Que existia um mercado internacional para a gente explorar. Então, a gente começou a fazer uma consolidação de mercado nacional. Durante a pandemia, o Rooftime desceu a praticamente zero em questão de faturamento, em questão de atuação, porque a gente ficou travado de trabalhar em muitas das partes que a gente tinha disponível. Então, basicamente, a gente ficou com música e imagem, que era o que a gente conseguia distribuir de forma digital. E aí, na volta da pandemia, ele basicamente voltou como um novo artista, zerado. E a gente começou a fazer os investimentos nele em questão de música, videoclipe, show e tudo mais. A gente começou a fazer um trabalho de consolidação a nível Brasil. Então, o artista já está começando a se consolidar, a gente já está tendo bastante demanda, bastante pedido, e a partir dessa consolidação, a gente falou, cara, a gente está começando a ter caixa e a gente tem material para exportar. O que a gente fez? A gente começou a buscar parceiros no mercado internacional para que a gente conseguisse de fato levar esse produto lá para fora. Então, novamente, a gente falou de parceria. Então, a gente tem hoje com o Rooftime uma agência chamada UTA lá nos Estados Unidos que a gente apresentou o material, o pessoal gostou, se engajou e principalmente essa parte de engajamento que para a gente foi muito legal. O pessoal escutou e falou, cara, isso é bom. Rooftime não tem mercado aqui a nível Estados Unidos nem a nível mundo propriamente dito, então vai ser muito um trabalho da gente desbravar e a gente, de fato, mostrar, a gente precisa mostrar o produto, as pessoas precisam experimentar o produto, que é ver o show e ouvir a música. Então, a gente começou um trabalho de internacionalização do Rooftime. E o que vai acontecer? provavelmente no ano que vem eu deva ter de três a quatro meses da agenda deles para o internacional e vai ser um tempo que provavelmente eu vou viajar junto com eles, não o período inteiro, mas parte do período para começar a desbravar esse mercado junto com eles e entender mais desse mercado internacional junto com eles, porque quando você vai para fora, você precisa entender o que é o mercado, não necessariamente o que funciona aqui no Brasil vai funcionar lá fora. Como que é esse mercado para eles especificamente. Exatamente. Deixa eu fazer um comentário aí, porque eu juntar um pouco disso que o Gabriel falou igual com a minha última pergunta ali, do que a gente como startup, tech, empresa, pode aprender. Enquanto você ia falando tanto da composição, tem um DJ, tem alguém cantando e tem alguém ali no violão, o que já é uma composição diferente do que a gente está acostumado. Aí você falou da história do show, de preencher o palco e tudo mais. E a boa da verdade acho que talvez o maior aprendizado que a gente tem que ter é um nível de preocupação com o produto muito, muito acima do que a gente tem. Porque querendo ou não... E o olhar não viciado eu acho também. Que é tipo, como que eu faço fazer sentido um negócio totalmente diferente aqui? É, mas é que antes ainda para começar, quando a gente vende software, por exemplo, a gente está vendendo algo útil, utilitário. Estou resolvendo um problema de alguém. querendo ou não, a música, a arte e tal, e aí vai ter gente que vai falar aqui resolve vários problemas, mas cara, a pessoa está indo porque ela gosta, porque ela quer ir, porque ela quer se divertir, porque ela quer ter um momento ali. Então entre aspas, por exemplo, tem muito produto que você não gosta de usar, não é um bom produto, só que cara, ele resolve bem um pedaço da história e você fala assim, ah cara, paciência, vou usar isso aqui porque é o que tem. Não show não, você foi num show e aí você eventualmente não gostou, não gostou da artista, você fala, ah cara, tem outro, tem outro, então talvez essa preocupação que o artista e aí consequentemente o empresário como um todo tem para falar assim, cara, eu preciso entregar uma experiência muito incrível porque uma vez que a pessoa não precisa disso e eu quero manter ela aqui, eu quero que ela compre o próximo e tal, ela tem que amar esse negócio aqui. E acho que a gente, como produto, a maioria das vezes a gente fala assim, ah cara, vai do jeito que dá e boa. E aí sim, eu acho que vem o ponto que você trouxe, mas ainda assim para mim, eu acho que essa preocupação de, pô, eu preciso fazer um negócio tão incrível que as pessoas vão se apaixonar e aí depois vão ouvir de novo no Spotify e depois quando tiver um outro show vão comprar de novo, o que é muito doido, a gente pode ter esse nível de obsessão aí no nosso produto também. Eu acho que a gente já é um pouco acima da média nesse sentido. E até complementando, digamos assim, você fala, o que um artista, o que um artista de música resolve para a pessoa? As pessoas, primeiramente, elas buscam ser felizes. Então, a música, basicamente, ela precisa te transmitir um sentimento de felicidade. Ou ter um escape de uma realidade ruim ali, por exemplo. Exatamente. E aí a música também funciona como esse escape e os shows funcionam como uma atividade social de encontro de pessoas. Porque é difícil você encontrar pessoas, a não ser que ela seja muito fã, pessoas que vão sozinhas para um show. Então, é uma atividade em grupo. E o que você precisa fazer? Você precisa transformar tudo isso, a música, o show, em uma atividade que a pessoa, ela vai ouvir a música, ela vai para o show, ela vai consumir e isso vai trazer um sentimento para ela que seja um sentimento positivo. Porque a partir do momento que a pessoa escuta a música e tem um sentimento negativo, ela não escuta mais. Exatamente. Então... Ela quer fugir daquele negócio. Exatamente. Então, a gente trabalha em cima da necessidade do consumidor de ser feliz e de ter essa interação social e aí, a partir disso, a gente vai desenvolvendo a forma com que a gente vai fazer com que as pessoas interajam socialmente. Muito legal. E, Gabriel, eu nem estava aqui no roteiro, mas você mencionou mais lá no começo e agora a questão da pandemia, e vocês fizeram o show do Aló aqui em casa que foi mega gigante, foi para a TV aberta. Teve alguma outra coisa que eu imagino tenha sido um baque para vocês? Faz show, principalmente, as pessoas não podem se encontrar e tal. Teve alguma outra coisa, além dessa iniciativa que vocês fizeram, que mudou o game para vocês durante esse período? O que foi aí de processo de decisão e de inovação nesse momento turbulento também? Legal. Olha, pandemia é um assunto para a gente super peculiar, porque a gente, como vem do mercado tradicional, a gente, basicamente, perdeu grande parte do nosso faturamento. e foi um desafio para a gente entender o que estava acontecendo e como a gente ia superar esse desafio. Como todo mundo começou a ficar dentro de casa, a gente falou, cara, o caminho é o digital. Então, o que a gente consegue fazer com o digital que a gente consiga explorar esse mercado e que a gente consiga ter atuação e trabalho dentro disso? E o que aconteceu? Os artistas começaram a fazer várias lives. Então, tinha artista que fazia live duas a três vezes por mês. A gente falou, cara, a nossa estratégia é totalmente diferente. A gente vai aparecer pouco, mas o pouco que aparecer a gente vai aparecer muito. Então, a gente separou a pandemia em alguns momentos. Então, a gente teve essa live que a gente fez em TV aberta e a gente fez uma outra live final do ano que foi transmitida tanto em internet quanto no Multishow. E, em paralelo a isso, a gente entendeu, cara, a gente não pode estressar a rede social que é o meio de contato do artista com o público. Então, o que a gente fez? A gente começou a desenvolver um lado de parcerias com marcas. A gente já tinha isso dentro do escritório, só que começou a acelerar. Por quê? A gente começou a se utilizar de fanbase, de rede social, de canais de comunicação das marcas para a gente comunicar a nossa mensagem. Em paralelo a isso, a gente criou, a gente teve a criação de, um foi do Instituto Alok, que era no momento que o Brasil mais precisava de ajuda. A gente recebeu esses statements do personagem do Alok no Free Fire e começou a fazer investimento social. Então, a gente teve o lançamento do Instituto no meio da pandemia e o outro foi uma plataforma de games chamada Game Changer, que é como você consegue fazer a transformação de pessoas e do mundo através do game. E com isso, a gente desenvolveu essa plataforma onde o intuito é dar oportunidade, dar acesso a pessoas que estão dentro do game a uma realidade melhor. Então, até um caso legal que a gente teve é que o Alok começou a fazer o streaming, ele começou a fazer lives focadas para esse segmento de games e durante as lives o Alok ele conversava com as pessoas e entendia o que estava se passando na vida das pessoas. Então, foi uma aproximação, uma conexão real com as pessoas. E aí, digamos assim, teve um caso de um jogador que ele falou cara, meu sonho é ser profissional só que com o equipamento que eu tenho, com o celular que eu tenho eu não consigo jogar porque meu celular é lento e tudo mais e eu estou batendo nesse limite. O que o Alok fez? Ele foi lá, ele comprou o celular, fez a doação do celular para esse jogador só que ele fez um acordo com ele também. Ele falou cara, esse celular aqui ele tem que ser o início de uma cadeia então, uma cadeia de ações. Então, a partir do momento que você se tornar profissional e você ganhar o valor do celular o seu combinado comigo é que você busque outras pessoas que também precisam do celular e dê o celular ao próximo também. E com isso a gente tentar criar uma cadeia de um movimento positivo e propriamente de atuação. E uma coisa muito legal é que quando essa questão de ajudar o próximo essa questão de ação social isso veio muito de dentro da gente entendendo que a gente ganhou muito em termos financeiros em termos de carreira do mundo e a gente precisava devolver isso para o mundo. E uma outra coisa que a gente viu é que lá atrás a gente tinha dificuldade de ter referência em pessoas para a gente seguir. Qual que é a referência? Quem que eu vou seguir? Quem que é uma pessoa que é um bom exemplo para a sociedade para o Brasil para os jovens? Então, a gente começou a moldar a carreira e as ações do Alok para justamente virar esse exemplo para as pessoas. não ser o artista porra louca. Exatamente, o artista porra louca. Então, a gente, você não vê o Alok se envolvendo em polêmica, você não vê o Alok se envolvendo com bebida, com esse tipo de coisa. A gente tem as parcerias com bebida alcoólica, só que não é o exagero, não é o excesso. Exatamente. E a gente transforma essas parcerias, inclusive, com a Johnny Walker em ação social. Então, nesse primeiro ano de pandemia, a gente chamou a Johnny Walker para fazer uma parceria com a gente e fazer uma doação para o Natal sem fome. Que legal. Então, falando nisso, acho que tem, vai servir de conexão para o último bloco aqui que eu acabei de ver que o tempo voou. Gabriel, o que que você, vocês estão juntos há o quê? Uns 15 anos, então? Amizade, pouco mais de 15 anos, mas profissionalmente, diria que uns 15 anos. Cara, vocês têm muitas conquistas, tem até o lado social também que eu não sabia, a gente foi descobrindo agora, mas você, pessoalmente, como um empresário e que está o tempo inteiro buscando inovação, crescimento, não sei o quê e tal, o que que você mais se orgulha da sua jornada? Olha, é uma pergunta... É, não estava nem no script, não. É uma pergunta bem profunda, mas o que eu acredito que possa ser muito especial na minha jornada é esse meu desenvolvimento pessoal, porque eu passei por um momento que foi um momento que não foi fácil na minha vida, pós o acidente de avião, então eu comecei, eu tive um acidente de avião e comecei a me questionar em relação ao porquê que eu continuava vivo e depois disso eu comecei, eu colocava a cabeça no travesseiro e não me sentia feliz, então eu comecei uma jornada interna para me entender e dentro dessa jornada interna eu comecei a resolver várias coisinhas que eu tinha dentro do meu passado e liberar essa bagagem para que eu me tornasse uma pessoa melhor e hoje, eu dentro do meu trabalho eu entendo que eu trabalho com o sonho das pessoas, porque quem embarca em uma carreira artística o sonho dela é ser um artista e ser um artista relevante, conhecido, ou produzir as músicas e entregar as músicas com qualidade exatamente então eu acho que o que eu mais me orgulho é entender que depois que eu me resolvi o meu trabalho é servir as pessoas então é servir as pessoas seja com negócios, seja com conselhos, seja com ideias então esse meu servir esse meu entregar ao próximo eu acho que é uma das coisas que eu mais me orgulho assim da minha carreira e tem até um uma questão engraçada que isso foi há vários anos atrás eu tive relacionamento com uma menina que era de fora do Brasil ela veio passar uma temporada aqui no Brasil durante o verão e eu lembro que a gente sentou num restaurante lá em Barra Grande e nesse restaurante a gente pediu almoço tudo mais a gente almoçou eu tirei o dinheiro da carteira e fui pagar e nessa que eu fui pagar ela entreguei o dinheiro o pessoal foi lá trouxe o troco para mim na hora que eu abri tinha 150 reais a mais dentro do dentro do do meu troco aí eu olhei assim eu fiz a conta eu falei cara não chamei ela eu falei deixa eu falar o troco está errado você me deu dinheiro a mais e aí a própria atendente foi lá pegou trocou e tudo mais me agradeceu e quando a gente saiu andando do restaurante ela me perguntou cara por que você fez isso porque o que a gente está acostumado a ver é o pessoal olhar aquilo é uma vantagem guardou colocou no bolso e vai embora aí eu falei porque o correto a fazer não tem discussão e o que eu expliquei para ela eu falei imagina se eu tivesse levado 150 reais a mais numa pessoa exatamente então ela provavelmente ia pegar com a pessoa que estava no caixa a pessoa que estava no caixa ia levar uma bronca em algum momento porque o caixa ia fechar errado ou ela ia ter um prejuízo financeiro ou ela ia levar uma bronca gigante dessa bronca gigante ela leva essa bronca para casa aí pode discutir com o marido pode discutir com o filho então você começa a gerar uma cadeia negativa e eu falei eu não estou aqui para isso eu estou justamente para trazer essa cadeia positiva do ser humano então é de ser humano para ser humano tanto é que a gente está aqui em um ambiente onde a gente quer viver em um ambiente bom então cada um precisa fazer a sua parte é cara é bem legal falar isso assim porque eu acho que não é a mensagem não é sobre devolver ou não dinheiro a mensagem é sobre pensar na consequência das coisas mesmo que você está fazendo então desde essa escolha do comportamento do artista uma vez que você sabe que esse cara querendo ou não influencia centenas de milhares eventualmente até milhões de pessoas com uma dessas coisas inclusive quando a gente entrevistou o André Isidro que eu te falei que era da Kondzilla na época eu perguntei para ele uma das dificuldades que tinha dificuldade uma das coisas e ele falou assim ah cara os caras realmente muitos têm uma vida muito louca e é isso aí deixar a vida de todo mundo mais difícil da empresa do social media sabe de tudo e acaba tendo um efeito ruim ruim para o artista ruim para a empresa e tal então só de ver vocês de fato se preocupando com uma certa postura e tudo mais já é bem já é bem bem legal e Gabriel você comentou que você passou por esse período difícil e a sua carreira eu olho a atividade que você faz é pressão altíssima porque se alguma coisa dá errado num show ou o show não acontece é contrato grande são milhares de pessoas que estão esperando é a carreira daquele artista e todas as pessoas que estão envolvidas então eu imagino que não seja fácil que processos ou que rotinas você estabeleceu nessa época que você não estava se sentindo bem que teve um acidente de avião que você começou a repensar e o que você faz hoje que você entende que te ajuda a te manter um pouco mais pé no chão centrado e com foco e conseguindo ser produtivo perfeito é para eu conseguir me modular e me entender eu precisei fazer terapia porque eu tinha uma bagagem lá atrás e é uma coisa que eu recomendo para todo mundo porque a terapia nada mais é que é o ato de você conversar e colocar as coisas para fora e fazer a terapia colocar para fora me auxilia muito em questão dessa panelinha de pressão que é lidar com grandes contratos com grandes artistas com um grande volume de negócios então acho que a primeira coisa que eu fiz e que eu recomendo a todos é isso porque é simplesmente você conversar e colocar para fora depois disso eu entendi que eu para atingir alta performance eu preciso olhar para quem também está em alta performance então comecei a olhar para o mercado de atletas o que os atletas fazem eles têm vários acompanhamentos desde alimentação acompanhamento psicológico treino atividade física e uma das coisas que eu acho que hoje também uma das principais coisas da minha carreira e que eu vou propagar isso é a meditação então a meditação ela me ajuda muito durante o dia tanto a me acalmar então eu medito todos os dias de duas a três vezes por dia a própria respiração o ato de você respirar ele já te ajuda a você se modular digamos assim um momento de estresse só que a meditação ela me ajuda a me acalmar me ajuda a ter foco me ajuda a me manter calmo durante momentos que eu preciso me manter calmo que digamos assim é engraçado que eu ouvi uma vez uma fala de um CEO da marinha americana que ele fala cara no momento que você mais precisa que você está mais no escuro é onde você precisa estar mais calmo manter sua calma para você conseguir seguir para você conseguir seguir atravessar aquela missão e dentro dos negócios é a mesma coisa quando você está negociando os maiores contratos as maiores parcerias é quando você precisa estar mais calmo e mais tranquilo para você de fato tomar a decisão então eu comecei a trabalhar muito isso dentro de mim e eu te falo a meditação de fato mudou a minha vida é bom você falar isso porque vamos aproveitar para fazer o jabá do nosso outro podcast do 220 porque a gente eu e a Thay a gente gosta muito desse tema e a gente também falou assim pô o Deep Growth ele tem uma ótica muito grande do negócio crescer mas cara não dá para o negócio crescer se a gente pessoalmente não crescer não se desenvolver e é por isso que a gente também a gente criou um outro podcast agora com viés mais pessoal e aí sim para falar de saúde produtividade auto desempenho então fica aqui o jabá do nosso próprio podcast e eu acho que tem duas coisas que ele falou na verdade várias do que ele falou já tem ali essa questão de saúde de alimentação exercício mas tem um episódio que é com o Juliano Milan que é o cara que treina ele na aeroporto de meditação e a Kira a Kira Grace fala muito da parte de respiração no episódio dela da importância de respiração eu perguntei para a Kira que foi do jiu-jitsu eu falei assim pô como que é você entrar num tatame no campeonato mundial na final do campeonato mundial porra você já fica nervoso com algumas situações assim do dia a dia como que é esse negócio ela falou assim pô é complexo mesmo e aí primeiro é uma vida inteira fazendo isso então você também vai aprendendo mas ela falou pô a chave para mim foi a respiração na hora que eu aprendi fazer isso direito e me controlar aí você falou modular acho que é uma boa palavra de conseguir te colocar e ela falou assim até porque tinha luta que eu precisava respirar para me acelerar se eu estava calma demais o negócio não ia não ia ser bom então acho que o modular é bom por isso porque às vezes tem que ser para cima e tem que ser para baixo te deixar em estado de alerta e tal então bem bem legal mesmo muito bom vamos para a última vamos puxa aí Gabi a gente sempre pede hoje eu estou te chamando de Gabi porque eu chamo de Gabi a gente sempre pede para o nosso convidado dar três dicas de conteúdo que possa ajudar os nossos ouvintes seja nos seus negócios seja na vida pessoal e aí pode ser qualquer tipo de conteúdo pode ser música pode ser livro pode ser podcast pessoas para seguir o que você acha que pode ser relevante eu gosto muito de literatura eu gosto muito de ler então eu tenho duas assim para recomendar uma que mudou minha vida o nome é Livre para Viver do autor Sirim Vassampilei e o que esse livro aborda medo ansiedade e estresse ele começa a explicar para você como funciona o seu processo mental do medo da ansiedade do estresse então você começa a ter consciência disso e a partir do momento que você toma consciência disso você consegue ter uma ação exatamente você consegue ter uma ação sobre isso porque basicamente é você vou fazer um investimento você fica com medo você pisou no freio então o medo ele é bom porque ele é um alerta mas nesses dias de hoje a gente tem vários medos embutidos dentro da gente que a hora que a gente começa a tomar conhecimento deles a gente começa a ser mais corajoso no ato de executar então acho que isso para um empreendedor é muito importante esse livro é uma super recomendação um outro livro que eu li que é em questão de investimentos é o Mercados Adaptáveis do Andrew Law que ele explica a dinâmica de mercado relacionado muito a parte do ser humano e inteligência emocional porque digamos assim o homem ele não toma as atitudes dele racionalmente como a antiga literatura falava então tem o viés emocional envolvido nisso e esse livro foi um dos melhores que eu li a respeito ele aborda muito bem e uma outra dica que eu dou que foi um participante de vocês aqui o Juliano Milan ele tem na plataforma Spotify e nas outras plataformas músicas disponíveis que são músicas que eu utilizo no meu dia a dia porque música elas são músicas mais calmas e são músicas de ambiente e o que eu faço eu coloco essas músicas para tocar porque a música ela positiva o nosso cérebro e a hora que eu começo a manipular o ambiente para me positivar eu consigo estar mais disposto e mais feliz para tomar as decisões e basicamente eu acho que todo mundo já teve dias de muito estresse e dias muito felizes e a gente consegue perceber a diferença de tomar uma decisão estressado ou não tomar a decisão e você tomar uma decisão tranquilo e poder seguir com ela ótimas recomendações foram bem diferentes do que a gente costuma ter aqui acaba sendo muito muitas vezes de negócio e aqui eu acho que você trouxe três pontos bem diferentes e a do Gil eu já até já experimentei ele tinha me falado também um dia eu estava em casa estava trabalhando muito estava nervosa com várias coisas eu coloquei tem mais de um álbum lá eu coloquei um e realmente dá uma desacelerada desacelerada boa assim muito massa obrigada Gabriel foi um prazer gigante eu fiquei empolgado ah tem uma coisa tem uma perguntinha extra nós vamos fazer que fica lá dentro da nossa da nossa plataforma então a gente tem mais uma ou duas dez minutinhos aí a gente vai ver quanto que a gente desenvolve aí Gabriel super obrigado cara papo muito legal fiquei muito feliz de a gente entrar no mundo que eu não fazia ideia de como que não se anava valeu eu que agradeço a oportunidade o papo foi super legal e pessoal gratidão por estar aqui poder até contar um pouquinho da história da carreira e todos esses desafios aí que a gente teve que enfrentar muito bom deu pra aprender bastante valeu obrigado valeu pessoal até a próxima uma coisa que eu acho que é muito legal de artistas até pelo tema também são os lançamentos quando tem uma música nova um vídeo o vídeo já é parte da divulgação mas uma música nova ou um artista novo pra lançar e a gente passa muito também na nossa carreira no nosso dia a dia por lançar campanhas produtos startups e tudo mais eu queria saber qual que é a lógica de vocês pra pensar um lançamento e que tipo de de elementos costumam ter que fazem vocês terem sucesso perfeito eu acho que pra gente estruturar um lançamento a primeira coisa é entender o PMF qual que é o mercado que a gente quer atingir a partir do momento que a gente entende qual que é o mercado a gente começa a entender quem são as pessoas que a gente vai atingir a gente vai atingir a gente vai atingir a gente vai atingir a gente vai atingir